4 erros que impedem o corredor de diminuir o tempo na corrida. Meu nome é Jefferson Gonçalves, eu sou nutricionista esportivo e também corredor amador e ajudo corredores a diminuírem até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição com liberdade para comer de tudo e sem engordar. Não esquece de entrar aqui no meu perfil e me seguir para não perder nenhuma informação. Se você deseja diminuir o seu tempo na corrida, veja se você comete um desses 4 erros aqui. É bem provável que sim. O primeiro é a falta de água. A recomendação é, no mínimo, 40 ml vezes o seu peso todos os dias. O segundo erro é fazer um treino de intensidade moderada a alta intensidade em jejum, não comer nada. O terceiro é consumir alimentos ricos em proteína, gordura e fibra antes da sua corrida. Esses alimentos demoram para fazer digestão e pode te gerar uma dor de barriga. Enfim, você ter um piriri no meio do seu treino da sua prova. E por último, o quarto é acreditar que para diminuir o tempo na corrida, basta treinar. E aí não dá atenção devido à parte nutricional. Você pode estar com o melhor treinador do mundo. Se você não sabe o que comer para ter matéria-prima para produção de energia, infelizmente você não vai conseguir diminuir o seu tempo na corrida. E aí, curtiu esse conteúdo? Então compartilhe ele com um amigo seu.